Você não bebe Espere até o sol nascer Pra eu poder te mostrar Que eu não quis te deixar E que o tempo não matou Meu amor Fique um pouquinho mais Pra eu te mostrar o que ficou Solidão, noite fria E uma cama vazia Uma história de amor Sem pena Fique teu amor um pouco mais E talvez você não vá Veja tudo que eu tenho pra te dar É aqui o teu lugar Solidão, noite fria E uma cama vazia Uma história de amor Sem pena Fique teu amor um pouco mais E talvez você não vá Veja Veja tudo que eu tenho pra te dar É aqui o teu lugar Fique meu amor um pouco mais E talvez você não vá Veja tudo que eu tenho pra te dar Fique meu amor um pouco mais E talvez você não vá Veja tudo que eu tenho pra te dar Fique meu amor um pouco mais Fique meu amor um pouco mais E talvez você não vá Veja tudo que eu tenho pra te dar Fique meu amor um pouco mais